Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Fazer um diário aqui, passar uma roupa Esse condomínio Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Olha que lugar bonito As montanhas Condomínio Coisa mais linda, pessoal Lindo, 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 lindo lugar Irá ser Arthur, rotina comigo Se inscreve, comenta, compartilha Ativa o sininho Muito lindo esse lugar Condomínio Vim aqui Fazer uma diária Olha, pessoal, com lugar bonito As montanhas As montanhas Condomínio Lindo, lindo, lindo Sol saindo Lindo, lindo lugar Nesse condomínio Vim aqui Fazer uma diária Passar uma roupa Tchau, tchau 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 Oi, gente Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Os macaquinhos lá, pessoal Ó Tô no condomínio aqui Olha, tem esses macaquinhos Macaquinhos Em cima da árvore Que bonitinho Que bonitinho Escondeu ali atrás da Olha, olha Olha onde ele vai Olha onde ele vai Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Macaquinhos 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 Tchau 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 Tchau